Oi, oi! Aqui é Renata Forreal do blog Faça Sua Vida Melhor. No vídeo de hoje eu vou te contar como eu consegui mais seguidores no Instagram. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ser notificado e deixe aquele like amigo para mim. E te convido ainda a você ficar até o final desse vídeo, que eu vou te contar o meu segredo de como eu consegui mais engajamento, seguidores no Instagram. Para quem não conhece a minha história, em 2016 eu fui desligada do emprego que eu trabalhava e não conseguia me recolocar. E nesse meio tempo eu conheci outras formas de trabalho que me davam a liberdade de horário. E logo depois disso eu conheci o marketing digital. E para ficar mais perto da minha filha, cuidar dela mais de perto, eu decidi trabalhar em casa através do marketing digital. E estudando um pouquinho sobre o marketing digital, eu descobri algumas formas de como divulgar esse trabalho. E o Instagram hoje é uma delas. Antes, para mim, o Instagram era apenas uma rede social como uma outra qualquer. Não tinha frequência nas minhas postagens. Às vezes eu passava cinco dias sem postar nada, tinha poucos seguidores, pouca interação nas minhas postagens, poucas curtidas, poucos comentários. E hoje, para mim, o Instagram é mais do que uma rede social. O Instagram te possibilita muitas coisas que eu nem imaginava que existiam. E foi aí que eu conheci um treinamento chamado Potencialize Insta, da Liliane Souza, que eu vi que tudo isso era possível. E o curso Potencialize Insta é um curso absolutamente direto e prático. E me possibilitou colocar em prática e colher os resultados. E eu comecei o treinamento bem juntinho com o início das férias da minha filha. E mesmo dedicando pouco tempo ao treinamento, o pouco que eu apliquei já me gerou resultados. Resultados que são muito significativos para mim. Antes do treinamento, eu tinha mais ou menos uns 1.400 seguidores. E mais ou menos uns 20 dias depois da aplicação do treinamento, eu já estava com mais de 1.600 seguidores. E muitas curtidas na minha postagem, interação nas minhas postagens. E hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, o meu Instagram tem mais de 1.800 seguidores. E mesmo com pouco tempo que eu tive para colocar em prática todas as técnicas, esse resultado foi muito significante e importante para mim. E mesmo com alguma dificuldade, eu não desisti. Pouco a pouco eu fui aplicando e vi o resultado. E com o retorno da minha filha para a escola, eu vou ter um tempo maior para me dedicar a esse treinamento. O céu será o limite. E se você quiser conhecer esse treinamento, treinamento que vai te ajudar a engajar, atrair e vender no Instagram, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você conhecer. Eu garanto que você não vai se arrepender. E esse foi o vídeo de hoje. Eu te mostrei como eu conseguir mais engajamento, mais seguidores no meu Instagram. Se você gostou desse vídeo, deixe aquele like amigo para mim. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ative o sininho para ser notificado. E compartilhe com seus amigos. E deixe aqui nos comentários se você já conhecia esse treinamento. Se não conhece, clica lá no link. Garanto que você não vai se arrepender. Deixe o comentário lá para mim que eu vou ficar muito feliz em recebê-lo. Bem, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.